Você que cria o seu mundo de RPG, ou tá jogando no mundo de alguém, quer saber obviamente sobre as divindades, os deuses, as criaturas, né, que teoricamente criaram o mundo, ou será que criaram mesmo, será que não foi alguma coisa antes deles ou depois, ou seja, todas essas perguntas pra além do personagem mundano é o que a gente vê quando a gente fala de divindades. E no caso das divindades de Greyhawk, um dos primeiros mundos de RPG que nasceu ali junto com Blackmoor, né, o outro, a gente tem todo um conjunto de divindades que representam dois tipos muito diferentes de divindades que aparecem nesses mundos de RPG por aí, seja em Baldur's Gate, no Reino dos Esquecidos, por exemplo, como também em Greyhawk ou até na vida real, Grace e tal. Por quê? Porque tem divindades que adoram se meter na vida da gente e tem divindades que não, que eles são só nos observando, estão por ali por trás. E baseado nessas ideias, o jeito que a gente cria as nossas divindades, o jeito que a gente cria o mundo de jogo, o jeito que a gente como jogador interage com essa coisa de ter ou não ter divindades, tudo isso é tema pra muito, muito, muito vídeo. E o vídeo de hoje vai entrar fundo nisso aí com um focozinho assim, um pontozinho que é isso aqui ó, Greyhawk. Eu vou estar apresentando os deuses de Greyhawk, como eles funcionam, porque eles meio que cobram essas duas bases aí. E no que eu mostro isso pra vocês, vocês aprendem sobre todas essas divindades, como usar elas e decide pra você próprio o que você quer ver no seu jogo ou não. Então, bora lá galera. O que são as divindades? Quando a gente pensa nas divindades é o quê? Elas são a explicação pra aquilo que os jogadores não podem explicar. A diferença é que enquanto que na vida real nós temos a questão da fé, a gente acredita ou não, né, cada um tem aí a sua crença, nos mundos de RPG, isso na verdade não é uma coisa assim muito de fé. Por quê? Porque realmente funciona, realmente é um fato real ali, as pessoas sabem que os sacerdotes fazem feitiços. Em alguns mundos, os próprios divindades baixam lá no chão ali e enchem o saco da galera o tempo inteiro, que nem nas lendas gregas. E com isso em mente, a gente não tem como colocar problemas como, por exemplo, falta de crença ou ateísmo, não sei o quê. Na verdade, acaba sendo uma grande competição das divindades por terem mais ou menos seguidores. Ou será que isso também é tema? Pois é, isso é mais uma coisa que você vai ter que decidir. Como vocês estão vendo, essa coisa das divindades tem muitas, muitas, muitas profundidades. Vamos começar agora explicando como é que, por exemplo, no caso de Greyhawk, foi resolvido isso aí. Em Greyhawk, galera, que é um dos primeiros mundos dos RPGs, se você nunca jogou RPG, eu vou te falar. Isso aqui, ó, foi quando nasceram os RPGs. O cara que criou o RPG, né, o Gary Gagax, esse cara aqui, ele criou junto com outro cara, o Dave Anderson. O Dave Anderson nem estressou muito com o negócio de divindade, não, mas o Gary Gagax sim. E quando ele estava fazendo os mapas dos povos de Greyhawk e explicando tudo como eles funcionam e tal, uma das primeiras coisas que ele fez na guia sobre o mundo de Greyhawk foi explicar quem são não só as terras de Greyhawk, que é esse primeiro pedaço do livro aqui, os povos, como também... Ah, olha que bonito isso aqui, galera. Isso aqui são as nações, né, as diferentes bandeiras heráldricas. Mas, especialmente, esse pedaço final aqui, ó, que são as divindades de Greyhawk. Que, curiosamente, ele entra em detalhe em só algumas delas, mas ele tem uma listinha no começo, e agora que vem a parte que fica mais interessante ainda, que divide entre as grandes divindades, que são aquelas que se assumem de ter um poder absoluto, as menores, que são como se fossem servos das outras, e as semi-divindades, que são como se fossem os heróis ascendidos. Mas o mais interessante em Greyhawk, comparado a quase todos os outros mundos dos jogos, é essa tabela, essa parte aqui, ó, de quem, que povos acreditam nas divindades. Por quê? Porque quando a gente, por exemplo, pega os reinos esquecidos, né, é muito comum, todo mundo que jogou Baldur's Gate conhece, ou jogou até outros jogos também, os reinos esquecidos são muito, muito populares. Lá, em geral, as divindades são divididas simplesmente pela questão de raça, né, de espécie. Você é um elfo, tu tem o teu grupo de divindades. Ah, não, tem outro, e os humanos tem outros. E, às vezes, tem, tipo, uns grupos de humanos que tem outros panteões. É um pouquinho assim. No caso de Greyhawk, essa parte dos grupos de fé, de humanos, de separado, ela é muito mais intensa. E outra coisa é que algumas divindades se misturam, se intercalam ali. Tem divindades que, elas são de um poder tão grande e reconhecido por todos, que elas estão sendo servidas, ou pelo menos respeitadas, em vários povos de vários seres humanos. Agora você vai me perguntar, beleza, mas peraí, volta aí, volta aí. Tu tava falando que tem divindades grandes, pequenas, mente, como é que é isso aí? Pois é, na grande maioria das culturas, quando a gente vai estudar a vida real mesmo, seja as lendas dos gregos, as lendas dos vikings, né, Codim, Tó, que a gente conhece bastante, ou até a própria escatologia, como se fala, né, do catolicismo, protestantismo, das outras religiões também, a gente vai sempre ver que, em geral, mesmo que seja monoteísta, tenha só um deus, tem ali o servo, seja santo, anjo, o que que seja. O pessoal gosta de dividir essa coisa, assim, do divino em várias etapas de poder, né? Aquilo que é o absoluto, e aí vai indo pros médios ali, pequenininhos. E a forma como a gente divide isso, é uma das primeiras coisas que a gente tem que decidir pro nosso mundo-jogo, porque isso aí vai decidir como é que você vai colocar essa coisa do poder do divino ali, e separar pelo teu mundo. Então vamos comparar Greyhawk. Em Greyhawk, como eu falei, nós temos a divisão das divindades, primeiro, em nível de poder, mas mais importante, em povos, ok? Algumas são C, que é comum, ou seja, todo mundo reza pra eles, outros, o F, quer dizer que é Flan, que é um dos povos lá, que é tipo os aremeríndios, B, que é Baklunish, que é tipo a galera árabe, e por aí vai. Tanto que os Baklunish, eles são meio que monoteístas, eles acreditam só na Istos, que é a deusa do destino. E no caso de Greyhawk, eles colocam essa coisa pra ser bem clara mesmo, eles botam essa questão da fé também, por quê? Porque em Greyhawk a gente tem não só grandes divindades, mas a gente tem grandes divindades que elas não têm esse contato com o mundo real. Eles não estão lá, as pessoas só acreditam neles e sentem a fé e usam o poder da fé. Então com isso, o Gary Gagos fez uma parada muito interessante. No caso de Greyhawk, não é garantido, um filósofo de Greyhawk poderia falar, ó, você tem poderes mágicos e você diz que vem desse teu deus aí, mas eu acho que esse teu deus nem existe, porque só existe um deus, que é Istos, e a magia que você tá usando, na verdade, vem dela, e ela é que passou pra você. Então em Greyhawk essa coisa da fé é real, tem gente que vai acreditar, tem gente que não vai, porque tem povos que acham que só tem realmente uma única divindade monoteística, outros povos que não. E do ponto de vista do mestre, você faz o que você quiser, você não precisa nunca dizer a realidade pros seus jogadores, você simplesmente dá os poderes ali pra quem é sacerdote, paladino, essas paradas, ou pra quem faz rituais, e deixa no mistério. E você tem a lista dos deuses dividido por povos que acreditam, e alguns povos acreditam, por exemplo, como os Baklum, na Istos, que é a teia do destino, ela tem todas as teias do destino, ela é a tecelã do nosso futuro, ou o pessoal, por exemplo, pode ser da galera Suel, que acredita num grupo de deuses muito parecido com a galera grega, tem aquela galera do atletismo, a galera da força, a galera da beleza, que são deuses que representam aspectos bem humanos, bem assim, semelhante aos deuses gregos, essa coisa bem humana, eles são muito próximos do humano. E o cara do Greyhawk, o Gergagos, quando ele criou o dividido nesses povos, ele fez a gente ter essa riqueza de diferença entre as divindades. E é curioso que quando você vai pras divindades Oredian e Soloas, elas estão tudo aqui nos Lesser Gods, porque eles realmente representam só aspectos da realidade. Aí você vai falar, caramba, que legal, mas aí nos sênios esquecidos é igualzinho também, tem o Sirico, que é deus da mentira, tem não sei quem, parou, parou, parou. Tão igual assim não é. Sabe por que não é? Porque a diferença é a interação ali dessas divindades com o mundo. Esse é o próximo aspecto do nosso vídeo agora. A gente acabou de falar que os deuses podem ser deuses de diferentes culturas, ou deuses de diferentes funções, mas depois vem qual é a interação deles com o mundo. E é aí que a diferença é gigante, por exemplo, de Greyhawk para os reinos esquecidos, ou outros até mundos de RPG, que você lembrar por aí quando eu for contando. Por quê? Porque em Greyhawk, as divindades, a grande maioria delas, elas estão no mistério, elas estão longe ali. As pessoas recebem sinais, guias, talvez leem manuscritos perdidos, acham templos com sinais oráculos, mas rarissimamente, com exceção dos semideuses, você vai ter um avatar do deus lá direto, enchendo o saco das pessoas, baixando no mundo para fazer alguma coisa. Enquanto isso, nos reinos esquecidos, não só não tem essa divisãozinha, baseada em função, vamos dizer assim, baseada em função por povo, na verdade ela é uma divisão muito mais estrita e extrema, nos reinos esquecidos, é claro que existem os deuses, é claro que todos eles são responsáveis, cada um por uma única coisa específica, e não é dividido por povo, porque essa coisa específica vale para todos os povos, independente deles. inclusive foi um problema para o Ed Greenwood, integrar os panteões que foram criados para Dungeons & Dragons semi-humanos, negócio de Coreia Malarefia, etc e tal, dos Hobbits, que não é um anão, porque a princípio essa galera toda, é meio que, não bate com a ideia dele, entendeu? A ideia é que quando ele criou os deuses dos reinos esquecidos, eles eram realmente, os responsáveis pelo departamento plano primário, o universo, e aí você tem a mistra, que é responsável pela magia, você tem o bene, que é responsável pela tirania e autoritarismo, você tem cada divindade responsável por uma área específica, e não existem áreas, assim, responsáveis por elfo, responsáveis por anão, não existe desse esquema, cada divindade é responsável por uma área só, bem específica, e eles não só são responsáveis, como eles podem baixar lá para consertar, para verificar, tanto que nos reinos esquecidos é muito comum, especialmente nas histórias mais antigas, que as divindades botem avatar no mundo o tempo inteiro, tem uma hora que todos os avatar baixam, para encher o saco da galera, durante o chamado tempo das perturbações, onde os deuses perdem os seus poderes divinos, porque o Al, que seria tipo o grande CEO dos reinos esquecidos, o chefão manager lá, o gerente, ele fica indignado que a galera não está fazendo o seu trabalho direito, bota todo mundo lá, para meio que se resolver, os seus problemas, mas num grande trabalho de grupo, que é botar os reinos esquecidos para o caos, e essa período toda aí é tão, tão cheia de riqueza, o que é que eu falo para vocês? Vão lá ver a nossa playlist, o tempo das perturbações, que foi uma campanha, onde eu conto toda essa história, jogada com um grupo, durante mais ou menos uns 25 capítulos, é assim para usar de podcast, tomando banho, mas voltando aqui para as divindades, então nos reinos esquecidos, a gente tem essa coisa dos sisteminhas, e com isso, quando um deus fica indignado por um sistema, pode ser que esse sistema dê problema no mundo, então se por exemplo a mistra, decide que estou de saco cheio, os seres humanos, não estão sabendo usar magia de maneira correta, eu vou regular a magia para baixo, botar que não tem quase magia mais no mundo, magia agora é só para os meus sacerdotes, você como mestre, pode fazer isso, e deixar os seus jogadores, caraca, no estresse ali, tentando agradar a mistra, para poder ela voltar a botar magia para o alto, isso é tipo um esquema, que seria super legal jogar nos reinos esquecidos, em Greyhawk você não tem isso, o Greyhawk é mais a interação clássica com os deuses, então quando a gente tem grandes deuses de Greyhawk, a gente vai ter, por exemplo, uns deuses que representam coisas muito abstratas, um dos meus favoritos é esse cara aqui, o Celestian, o grande viajante, o Celestian, a ideia de que quando você olha para as estrelas, você está vendo o manto de Celeste, que inclusive é um item mágico que dá para já no jogo, e ele representa essa ida para o além, para onde não existe mais, ele é o Star Trek incorporado, indo aonde ninguém jamais foi, então as pessoas que acreditam no Celeste, são aqueles que querem viajar para além, para longe, para ver o futuro do universo, então quando você encontra uns caras desse, em Greyhawk, em geral são pessoas meio viagem, meio riponga ali, entendeu, usando umas ervas para poder chegar em outras dimensões, e esse tipo de interação, significa que os seus jogadores, quando encontram esses caras, vão ficar fascinados, pensando como é que é, para essas outras dimensões, ou, e agora vem, você fez uma campanha, onde exatamente, um conhecimento, ou um item, ou uma pessoa, que os personagens tem que encontrar, se encontra para muito além da realidade, e aí o que eles fazem, tem que ir atrás de um sacerdote do Celeste, pois pessoas normais, não tem contato com essas realidades, mas alguém que serve a Celeste, não tem, então vocês estão vendo, os deuses funcionam via intermediários, seja sacerdotes, seja seus servos, nos mundos, em Greyhawk, você vai ter mais deuses representando, esse tipo de coisa também, às vezes até meio assim, de uma maneira curiosa, que agora eu vou mostrar mais um para vocês, no caso, por exemplo, da Ordem, nós temos esse cara aqui, eu vou te mostrar para vocês, que eu adoro mostrar aí, porque ele é um dos deuses mais interessantes, porque ele tem meio que dois lados, aqui é o Celeste, olha o Celeste, sentado nos anéis de Saturno, vendo um cometa, esse nível de viagem, quando a gente pensa nele, agora esse cara, esse velhinho aqui, inocente, com um pedaço de pau na mão, este velhinho aqui, representa, uma divindade muito, muito interessante, tem um desenho bem mais bacana aqui, que eu vou procurar ele aqui para vocês, deixa eu ver se está no outro livro, que é o Saint Cuthbert, o do porrete, ele realmente, o nome dele é esse, Saint Cuthbert do porrete, o Saint Cuthbert é o deus da disciplina, mas a disciplina para se auto melhorar, então ele é uma mistura de ordeiro bom e ordeiro neutro, e essa disciplina às vezes, precisa ser aplicada de uma maneira dura, então por exemplo, a galera que tem filho do Saint Cuthbert, não vai economizar na palmada ali, se precisar, eles são meio violentos, é uma coisa terrível, e o Saint Cuthbert representa essa disciplina, mesmo quando é na dureza, e aí é um tipo de personagem, que a gente pode criar situações muito cômicas, porque os jogadores sabem que na verdade é um personagem, é um cara que quer o bem, que quer uma coisa da bondade, mas seus métodos podem ser violentos demais, e você pode ter um jogador, que é um paladino de Saint Cuthbert, e vai querer sair descendo o braço em tudo, para trazer a orde de novo, entendeu, só que ao mesmo tempo, você pode gerar muita raiva nas pessoas, que ele está querendo fazer isso, então esse tipo de conflito, de dilema moral, é muito fácil de colocar em campanhas de Greyhawk, porque você tem vários deuses que representam isso, um outro deus que eu adoro, é o Ralishas, aquele que não se fala o nome, eu não deveria nem ter falado, o Ralishas representa o deus, o deus do azar na sorte, a sorte no azar, mas a tendência é para azar, e eles dizem em Greyhawk, que ele é, aquele cara que sempre que alguma coisa dá errado assim, sabe, como é que a gente fala, Lady Murphy, é a Lady Ralishas em Greyhawk, o que é para dar errado, deu errado, foi ele, ele estava lá e não olhou, mas ao mesmo tempo, às vezes pode dar um azar tremendo, que gera uma sorte, um dos maiores e melhores NPCs, que eu já criei para acompanhar meus jogadores, que era o Ragatz, era justamente um sacerdote de Ralishas, e várias vezes eles encontravam ele, em situações terríveis, onde ele se ferrava completamente, mas o fato dele se ferrar, salvava a gente, ajudava uma galera, que achava que não tinha chance de sobreviver, ou seja, ele conseguia ser através do seu azar, um trazedor da sorte, para outros, sacou, então, teve várias situações cômicas com ele, que eu coloquei esse elemento, e os jogadores até sabiam, a gente tem, às vezes a gente pode aproveitar o azar dele, para ele roubar o azar da gente, para poder a gente ter um pouquinho de sorte, então essa coisa de jogar com os elementos de sorte e o azar, uma coisa que na verdade é abstrata, mas você coloca ela incorporada no jogo também, é mais uma coisa que você tem, quando você usa as divindades, através de seus intermediários, Angry Hawk, mas não vamos parar por aqui não, e quando o intermediário é um pouquinho mais, parrudinho, aí a gente tem uns caras tipo esse aqui, o Yuzo velho, de um vídeo meu, quem viu o vídeo sabe, ele está aqui na lista dos semi-deuses galera, semi-deuses da opressão, mentira, dor, caótica e evil, do mal, e por que esse cara é tão do mal assim? Porque é o seguinte, o Yuzo, ele é na verdade um barbarian, ele é um barbarian, selvagenzão, brutalzão, que tem sangue de um dos demos lá, e como ele tem sangue demoníaco, ele conseguiu ir atrás dos rituais e tudo mais, para se tornar ainda mais forte, e ter uma parte da essência divina em si, então ele está querendo provar, para as divindades do mal, digamos assim, das forças da energia, que ele poderia ser parte disso também, então ele sai quebrando todo mundo e tudo em Angry Hawk, e ele é um desafio tão grande, que só outros semi-deuses teriam chance de encarar ele, e aí dependendo de quanto você está, o período que você está mestrando em Angry Hawk, por exemplo, o Sam Cuthbert, por isso que ele é só, não é tipo um deus só, ele ainda é só um grande servo das forças da ordem, e quer se tornar um santo ainda também, ou o Moorlinde, que é um dos outros heróis de Angry Hawk, e aí você tem essa coisa de heróis, isso é bem grego já, não é mais aquela coisa do Angry Hawk puro, que eu falei do deus abstrato, você tem a coisa do Hércules, que é o herói, querendo se mostrar digno, de fazer atos divinos, e isso é uma coisa muito fera, de a gente usar em dois elementos, quando a gente está mestrando, um, quando a gente, os nossos jogadores, são esses personagens, que querem mostrar se dignos do divino, então isso é fera, quando é um grupo level alto, que você está fazendo missões muito top, e aí está na hora de mostrar isso, um outro aspecto, é quando os seus jogadores, são quem quer deter alguém desse tipo, no caso de Angry Hawk, obviamente, vão estar enfrentando o Yus, não estar apoiando as forças contra o Yus, ou eles vão estar apoiando alguém, que tem essa coisa da divindade também, isso é mais assim, delicado de usar, porque quando a gente coloca NPC, NPC para ser o foco, esse cara vai virar um divino, vocês vão ajudar ele, a não ser que você monte isso, de uma maneira bem legal, onde os jogadores ainda são o foco da ação, e essa ajuda deles, é o que mais importa, e quando dá resultado, a gente vê o amigão deles, virando Deus ali, aí eles ficam felizes, aí funciona, mas se você faz de maneira, que sempre que tem ação e foco, o foco é o cara, e não eles, não os heróis, aí a aventura vai ter uma tendência, a ficar amendo sem graça, porque jogador quer ser o centro das atenções, e eles tem razão, o jogo é para isso, o jogo é para isso, jogando para você mestre, ver uma história acontecer, e os jogadores verem a história acontecer, por causa dos heróis deles fazendo coisas, tem mestre que talvez vai discordar de mim, mas eu tenho uma história tão legal para contar, cara, se a tua história não tem como protagonista, os seus personagens que estão vindo jogar, o povo que senta na tua mesa, sinceramente, a chance dela dar certo é bem menor, porque os jogadores não vão se sentir tão presos, ou interessados, do que se eles forem parte da atenção também, fera galera, é isso aí, vocês estão vendo, então eu já falei do Celeste, do Yus, Halishaz, da Istos, a Istos é fabulosa, porque ela com esse lance do destino, nossa, a gente pode fazer tantas histórias com ela, baseado nesses mistérios dela, do que realmente é destino, do que não é destino, quais são as lendas que podem acontecer ou não, e aí tem mais, tanto o Greyhawk, quanto os reinos esquecidos, tem mais um outro elemento da divindade, que é o elemento, de como as divindades se mantêm vivas, no caso dos reinos esquecidos, tem um vídeo meu só sobre isso, que é que as divindades recebem meio que o, tem uma planilha lá de Excel dos deuses, dizendo que Deus tem trabalho, e qual é o trabalho deles, e quando essa planilha é modificada, o Deus perde o poder, os reinos esquecidos é desse jeito, e aí claro que os jogadores querem ajudar os deuses, a manter-se na planilha, ou até quer tirar alguém da planilha, por exemplo, isso é como funciona lá, curiosamente nos reinos esquecidos, isso significa que os deuses não são, ou pelo menos no começo dos reinos esquecidos, eles não são dependentes da fé das pessoas humanas, tanto faz se o povo acredita neles ou não, porque a missão deles é aquela, foi imbuído pelo Al, o grande deus, eles tem que fazer, agora depois que o Al fica desapontado, com a falta de responsabilidade das divindades, com os mortais, ele modifica isso e faz que, tem uma certa ligação, entre os mortais estarem ok, em equilíbrio, e os deuses estarem bem, e aí quando ele faz isso, aí os imortais, tem que servir as pessoas também, para poder elas, continuarem existindo, e ter tipo que permissão de ficar no carro, é uma coisa muito interessante, repito, nossa live sobre os tempos das perturbações, mostra toda essa parte aí, agora em Greyhawk não é assim, em Greyhawk os deuses simplesmente são, e alguns deles deixam de ser, quando o povo deles deixa de ser, ou seja, não é assim que o deus parou de existir, porque ele realmente, não tem mais energia divina, não é isso, é porque não tem mais ninguém que fale dessa divindade, então no momento que ela não fala mais a divindade, ela está meio que num limbo ali, uma hora ela volta, muitos jogos de RPG, colocam essas divindades adormecidas, para ficarem no plano astral, isso é muito comum esse tema, das divindades dormindo ali no plano astral, e uma hora elas acordam, em Greyhawk a gente tem alguns divindades, que tem um pouquinho disso também, é uma coisa que eles nunca tocaram muito, mas para frente na segunda ou terceira edição, quando os planos se tornaram, uma coisa mais comum de semestrar, o pessoal viajando, e aí eles colocaram, eu mesmo já usei isso como um grande tema, numa campanha minha de Greyhawk, que infelizmente não foi live, que é o lendouro, o deus do tempo, fazendo meio que uma armadilha para si próprio, para voltar e tal, quando ele fosse esquecido, etc, e essa coisa dos deuses serem esquecidos, quando não tem mais o povo deles, ou no caso de imortais, ou em alguns outros mundos também, quando aqueles que acreditam neles morreram todo mundo, ou que tem pouca gente que acredita ou não, isso também é uma coisa que dá para botar em jogo, com divindade, e fazer ser bem bacana também, galera, isso aí, isso meio que fecha todos esses aspectos de divindade, que a gente tem que pensar, quando a gente está criando nossos jogos, e com isso, eu já vou para a parte de vocês, quer ver quais são as perguntas do chat, antes de fechar a live, bem diferente dos deuses do P20, o tormento, assim como muitos dos mundos criados, pela galera que inventa os deuses, eles tem essa de criar, tipo uns panteõezinhos, que os deuses são bem fixos, ai seu deus, não sei o que, tem toda uma história do deus, em geral, algum jeito da galera vencer, ou não, deuses, até porque a galera, quando vai criando seus próprios mundos, em geral, não leu tanto ainda, de outros mundos, de outras coisas, por isso que vale muito a pena, antes da gente começar a criar nossas coisas, a gente conhecer um pouco o que já existe, para poder a gente ver, como a gente pode, não simplesmente recriar a roda, e uma roda pequena, e sim recriar uma roda mais robusta, sacou? Ok, no tormento, eu joguei mais, lá os deuses são mais palpáveis, pois é, isso deve ser semelhante aos reis esquecidos, onde os deuses estão mais no chão ali, fazendo coisa, são os deuses que interferem, que pedem um sacrifício, que vão falar, em Mistar a gente tem um pouco disso, que são os imortais, Mistar eu tenho, toda uma série de playlist inteira, só sobre Mistar, eu nunca comentei deles aqui agora, porque em Mistar os imortais, eles tem meio que um misto disso, durante um período eles são, jovens querendo virar deuses, mas no momento que você ascende como deuses, ou seja, como imortal em Mistar, você é proibido de interagir diretamente com o plano primário, isso é uma lei lá, então o povo sabe que você, talvez exista ou não mais, ninguém sabe se você morreu ou virou imortal, mas ele sabe que os heróis, às vezes, as grandes personalidades, podem ascender, mas pode ser que não ascenderam, agora da hora que eles acendem, aí vira o mistério da fé, porque ninguém tá pra saber quem são os imortais, que estão lá em cima mesmo, ou não estão, nos céus, vamos lá, mais perguntas aí galera, quem mais quer saber um pouquinho, sobre os deuses, imortais de Mistar, ou Greyhawk, interessante ideia também, é, muito fera, o fera é que no caso de Mistara, eu fiz um vídeo só sobre isso, tem um vídeo falando como virar imortal, eu procuro ele lá depois, tá contando, quais são as grandes missões que você como herói tem que fazer, pra virar um imortal, aliás, deixa eu ver se tá aqui, não tá não, mas é da caixa dos mortais, tem duas caixas de imortais que contam essas sagas, quais são as missões pra virar imortal, aí claro que o mestre tem que ampliar muito, eles dão meio que o, por exemplo, no caso de pra virar imortal pela esfera do pensamento, a esfera do pensamento seria o representante dos elementos do ar, dos elementos da criatividade, essa coisa, aí você tem que criar uma grande obra artística pra além do universo, você tem que mostrar um feito heróico destruindo alguma força destrutiva do universo, então você, por exemplo, tem que pegar um artefato poderoso da entropia e alucinar com ele, então o Frodo já tinha feito a primeira parte, quando ele jogou o anel lá no vulcão, ele meio que, opa, já tô com um passo pra ascender como um imortal da esfera da criatividade, agora só falta ele ficar lá nos elfos um tempo, com os anões, criando alguma coisa belíssima, então é muito fera, que é o chamado caminho do herói épico, mas aí tem os outros caminhos, por exemplo, quando você é da esfera da terra, que é a coisa do nascer, do criar, do criar vida, do nutrir, aí você tem que fazer todas as missões relacionadas à esfera da terra, que se chama o caminho do polimeth, o caminho do polimeth também é muito doido, que você tem que passar por várias vidas, pra você entender o que é que vida é, então o teu personagem, você vive do level 1 até o 12 como anão, depois do 1 até o 12 como orc, depois do 1 até o 12 como cachorro, e aí quando você vira uma última vida, onde você tem todas essas três vidas juntos, mais a tua vida original, em termos de poderes, faz uma grande missão também, é muito louco, e aí acende, sacou? E tem mais três caminhos que eu poderia explicar ainda, da esfera dos elementos do fogo, que é a coisa da energia, dos elementos da esfera da água, que é a coisa do tempo, que o tempo é muito fera, que é o caminho da dinastia, que você tem que ver os seus descendentes vencerem desafios e tal, e por fim tem o da esfera da entropia, que é da destruição, que é o caminho do conquistador, onde você abre, você realmente é a criatividade destrutiva, você sai alucinando com terras, pra criar novas terras, novos povos, então esses são os grandes caminhos da imortalidade, eu explico todos eles bonitinho, no vídeo sobre o imortal. Beleza, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, se não tiver, é isso aí, vou fazer uma live mais curtinha hoje, até porque esse horário é terrível, muito, muito cedo, mas já estamos com o vídeo fora aí, é bom, a galera vai poder ver, aprender um pouco mais. Mas, então é isso aí, hoje foi uma live mais curta, realmente o horário também é terrível. Ah, peraí, aparece uma última pergunta, que dica você daria para uma campanha, que dica você daria para uma campanha, que o foco principal seria os jogadores se tornando divindades? Cara, interessante, porque tem até aquele colega nosso lá do, do toque, que ele criou um jogo onde a galera, ele criou um RPG brasileiro, ele é brazuco, e o RPG dele é baseado na galera já ser divindade, ou ter um pouco do divino, que nem aquele, é Peter Jackson não, como é que eu falo? Esqueci, tem um livrinho do heróizinho que ele tem uma semente dos deuses gregos. E isso é uma coisa fera, quando a gente faz uma aventura baseada nisso, dos heróis se tornarem divindades, um gancho bem bacana é você fazer que os heróis, por algum motivo que eles não saibam, todos eles tenham a semente do divino em si, de alguma maneira. Tipo, eles meio que já são destinados à divindade de qualquer jeito, eles têm que mostrar que conseguem. Então, isso é um paralelo com o Hércules, que também é filho do Zeus, com o Mortal, e por aí vai. É o Percy Jackson, esse cara mesmo, exato. Pois é, isso é uma coisa que é legal de colocar também, então se você fazer uma história assim, você tem que colocar, vamos dizer que você faz nos Reinos Esquecidos. Se for nos Reinos Esquecidos, você vai querer colocar que os seus jogadores, inclusive tem uma campanha baseada nisso, ok? Existe já. Aliás, aqui eu mestrei, o live que vocês podem ver, ela tem um pouco disso, que é você provar que o seu personagem, é melhor que a divindade atual, para gerar, ou gerir, melhor falando, algum aspecto da realidade. Então vamos dizer que você quer provar que você é o melhor mentiroso do universo, que graças a você as mentiras se espalhariam de melhor forma, e você deveria ser um deus da mentira. Então você vai lá, ou você quer ser o deus do assassinato, aí você vai sair quebrando tudo e todos, tentar matar até um deus, de preferência matar o deus dos assassinos, para provar que você pode ser isso. Aliás, isso é um tema não só do Baldur's Gate, como também do tema das perturbações. Então isso seria uma forma de abordar isso. Amistar, essa parte de virar uma divindade, é uma parte intrínseca da campanha de RPG original Dungeons & Dragons. Se você está jogando Dungeons & Dragons desse estilo aqui, back me, isso é parte da campanha. Então lá é uma coisa um pouco além dessa do Reinos Esquecidos, porque você não quer provar que você é simplesmente capaz de um aspecto da realidade ser bom. Não, não. Você quer provar que o que você traz de riqueza para o multiverso é tão, tão importante, que você tem que ser para além do ciclo de reencarnação da vida. Você tem que ser um cara que está sempre na ativa, conscientemente. E é por isso que você vai virar um imortal. E aí você vai seguir aqueles caminhos lá. Então os seus heróis vão ter que ganhar um pouco dessa arrogância de perceber que, não, eu não posso só morrer e a minha alma me voltando. Não, não. Eu tenho que virar um imortal mesmo. Eu tenho que mostrar para os imortais que eu sou digno disso. Tá legal. Tive aqui mais. Tem pergunta aqui. Papai, é uma ideia boa. Eu acho que vou usar ela na minha mesa. É por uma luz, cara. É para isso que a gente faz esses vídeos aqui, para dar ideia, inspirar a galera, para criar campanhas mais interessantes, mais ricas, que vão para além daquele clássico. Ó, o grande mal vai ser libertado. Vamos vencer o grande mal. Ó, vencemos o grande mal. Acabou a campanha. Eu nem acabou porque ninguém chega nem nisso. O povo já desinteressa em geral antes. Sabe? Isso é uma das coisas que é muito chata em RPG. Vale para filme um pouco também. Quase sempre, assim, tipo, 80% das campanhas tem como tema isso. Sabe? Essa coisa do grande mal que tem que ser ou impedido de voltar, porque alguém quer libertar ele, ou, tipo, uma divindade que tem que ser derrotada. Sabe? É muito, muito sempre um pouco disso, assim. Eu mesmo já usei esse tema, porque é um tema que move muito, né? Essa coisa do... Ó, tem que parar. Se não parar, vai dar errado. Mas, dito isso, né? Uma vez ou outra na vida a gente vai ter que mestrar uma história dessa. Só que se você conseguir mestrar outros temas também, vale a pena. Realmente, eu acho que isso tira muito da questão das aleatoriedades do RPG. Pois é, quando a gente já sabe qual é a missão sempre, né? A missão vai ser essa. Aí já fica meio... Ah, tá. Nós somos um grupo de heróis que vai... É igual a qualquer anime, né? Aí se você fizer bem anime mesmo, é sempre a mesma coisa, né? Eles vão vencendo algum subalterno do herói pra ficar mais forte... Do vilão, né? Pra ficar mais forte. Aí o próximo subalterno, o próximo subalterno, o próximo subalterno, o próximo, próximo... Até chegar no vilãozão. Funciona também quando a gente é jovem, gosta de ter essa sensação, né? Meio que olimpíada, né? Tu venceu lá o grupo, a fase de grupo, depois vem esse próximo, próximo próximo. É uma sensação gostosa que a galera tem. Então, não existe forma certa ou errada de se divertir, né? Desde que não tá ferindo ninguém. Exceto no jogo pra oferecer a vontade. Aí vai. Então é isso aí. Tem que tomar cuidado com isso. Mas, galera, é isso aí. Vai ser um vídeo, então, mais curto hoje. Depois eu vou dar uma editada nele. Saniclos, muito obrigado. Tuas perguntas enriqueceram aí. Foi fero ter alguém pra, né? Diálogo, porque sempre aparece mais perguntas, coisas interessantes pra colocar. Isso tudo vai pro vídeo final. Vou fazer uma editãozinha leve, assim, amanhã. E aí, depois eu boto ele, na segunda-feira. Os deuses e divindades de Greyhawk. Sendo que eu só toquei um pouco nas divindades de Greyhawk, né? Dá pra falar muito mais. Se vocês quiserem que eu fale mais de Greyhawk, bota aí quais são as divindades que estavam curiosas, os temas, nos comentários, que eu falo pra vocês. É isso aí, galera. Um abração pra todo mundo. Até a próxima.